Fala aí galera, eu sou o Curioso trazendo mais um vídeo para o canal, e hoje trazendo a sétima parte de gameplay de Titanfall 2. A gente parou aqui e o nosso objetivo da missão é levar o módulo de volta ao primeiro sinalizador. Então já comecei aqui a iniciar o corredor fantasma. Ah, eu tenho que ir lá para cima. Mais um capacete, boa! Sonar online Doze, quatorze, pilota! Temos um soldado! Bem-vindo de volta, Rupert. Recomendo assegurar-nos nesta área antes de prosseguirmos com os reparos. Controle de piloto iniciado. Atenção, detectando danos ao casco. Quer saber? Eu vou sair, porque vai ser mais fácil derrotar esses caras. Alvo eliminado. Sonar online. Ajudem, vicissão! Controles transferidos ao piloto. Todas as ameaças eliminadas. Área segura. Você está bem, piloto? Um pouco. Essa foi difícil. Como está, BT? Relatório de danos. Sistemas críticos funcionando corretamente. E apesar de sua autoavaliação, estou certo de que o Capitão Lastimosa teria dito que lutou bem, Cooper. Valeu. E agora, para onde eu tenho que ir? Protocolo 2. Atualização da missão. Substituir o módulo de conexão. O encaixe do módulo fica no topo desta antena. Será necessário um arremesso combinado com escalada adicional. Mais uma vez, foi um belo arremesso. O que é isso? seus mercenários e parece que um dos nossos rádios foi roubado. Sabia que você não devia ter contratado aqueles idiotas. Oi, piloto. Aqui é o Kubem Blitzky. Você andou nos ouvindo, hein? Quer ser um herói, é? Ok. Continue me atacando. Pode continuar. Mas se eu fosse você, não me esforçaria tanto para ser um herói. Você viveria mais. Obrigado. Hipótese. A antena vai se reorientar automaticamente quando o novo módulo for instalado. Salvou minha vida. Piloto, a antena foi reativada. Volte aqui e iremos enviar a mensagem para a frota. Trabalho impressionante, senhor. Beleza. Agora a gente vai voltar para a sala de controle do sinalizador. Aqui é o Rista. Interceptem e destruam aquele piloto. Depois executem as tropas da milícia que sobravam. Reapers a caminho. Forças da milícia, isolem a sala de controle. Ameaças detectadas. Retendimento, Solan. Vamos dar assistência daqui. Retendimento, Solan. Atenção. A anomalia. Detectada. Possível antitânio. Estou querendo promover alguém. E também estou querendo matar alguém. Deixo a escolher em qual dos dois vocês preferem. Ojetz marrem fertig. Bem-vindo ao seu funeral, piloto. Não quero ele sair comigo daqui. Tivem inimigo destino. Oh! Vocês todos merecem morrer. Certo que não terá o meu fim. Pronto. Quero uma luta de verdade. Vamos ver o que você sabe fazer. Não quero ele sair. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Pronto. 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 E o que você quer fazer? O que você quer fazer? Piloto, recomendo que você vá aqui. Transmitindo fluxo de dados, aguardando resposta. Vamos torcer que tenha alguém lá em cima. Entendido. Comandante Briggs, aqui é BT-7274. Protocolo 2, cumprir a missão. Relatar informações à frota vinculada à unidade GRE. Entendido. Que bom saber que vocês ainda estão aí embaixo. Estamos recebendo os dados. BT-7274. Seu gravador de dados diz que seu piloto original foi morto. Correto. O capitão Ty Lastimosa foi morto em ação. Agora estou vinculado a um piloto interino, o fuzileiro Jack Cooper. Espere um minuto. O Lastimosa vinculou você a um fuzileiro? Sim. Ele não tinha outra opção. É entendido. Vamos transferi-lo para um piloto totalmente qualificado. Objeção. Cooper é meu piloto. Nosso índice de eficiência em combate passa de 90%. Solicito permissão para manter este vincul. Você tem sorte de estarmos encurralados, BT. Permissão concedida. Isso é um elogio e tanto vindo de uma máquina, Cooper. Graças à análise de dados da Arca, rastreamos o sinal de energia dela até uma base da IMC bem aqui em Typhoon. Não temos muito tempo. Vamos nessa! Prova de fogo. Seiscentos quilômetros a noroeste do sinalizador, chegando a Arca. A IMC desenvolveu uma arma quântica. Ela é capaz de destruir um planeta inteiro. Mas não funciona sem a fonte de energia chamada de Arca. Sua missão é capturar a Arca antes que tirem ela da base aérea. Marauda Corpus. Armas prontas. Aguarde lançamento de Titã. Procure cobertura, piloto. Vamos derrubar este muro. Cuidado! Se não acabarmos com aqueles canhões, não vamos chegar nem perto da nave. Eu sou em posição. Perninha. Pronto para ação. Cápsula atacolite. Pronto para ação. Aqui é comandante Briggs. Podem disparar suas armas. Postular um para-lo. Achei uma raiva. Existe 8-bit no savo pouco da expansão. Estuando no caí. Aqui nem derrubou. Ele, interrompou. Ah, olha o top. Responda-o. Forma. Oh, meu Deus. Não. Está aqui. Dependendo. Dependendo a mão. Estar o Revert. É o 7. Vem a volta. Atenção, atenção Oh, 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 calma aí, velho, deixa eu pelo menos me curar. Oh, 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 calma aí, velho, deixa eu pelo menos me curar. Oh, 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 oh E aí é sacanagem, né? Ah, eu vou morrer. Eu sabia. Que droga. Continua. Aquela nave pode decolar a qualquer um mesmo. Elk 4, preciso de você na frente agora. Mudei os núcleos, pessoal. Elk 4, vamos para aquela entrada de ferrânea. Cuidado com o flanco. E aí? Que descanso. Que descanso. Que descanso. Ascila-se. Atacalos no meu pai! Atacalos no meu pai! No! Get in the tank! Algo! O que é isso? Um titã com uma minigun, é sério isso? Um titã com uma minigun. Um titã com uma minigun. Um titã inimigo sofrendo muitos danos, continue. É, eu tava pensando nisso, tirar a bateria do titã inimigo. Ah não, eu vou morrer. Temos que alcançar a nave antes que ela decode. Elimine aqueles titãs, piloto. Manda, piloto. Manda! Manda, piloto. Manda, piloto. Manda, piloto. Continue. Chama isso de tiro. Você deve ser novo nisso. Estou com o batendo do titã inimigo. Então você quer ser juntado a seus amigos mortos. Ah não, o BT não morve não. Legal, jogar umas granadas no titã inimigo. Estou com o batendo do 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 titã inimigo. E que no depender de mim já merece seu certificado de piloto. Vamos logo com isso para sairmos desse planeta. Mais uma arma de titã. É o que? Uma 9-star? É um fuzil de precisão. Essa aí, ó. Fuzil de energia. Vou ficar com ela por enquanto. Rápido, inimigos a caminho. Temos a identificação de aproximação do norte. O que eu vou dizer, prof? O que eu vou dizer? Tinha regarding a arma. Se dentro de mim é assim. No! No! Atenção! 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 Nosso reator extensado! É necessário substituir a bateria. Atenção! 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 Lançando o núcleo de Mises. 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 Teste de lançamento concluindo os sistemas funcionando. Vamos piloto, não temos outra escolha, nós precisamos pegar aquela nave. Três das vidas, ademção. Isso é mais fácil do que eu pensei. Não, 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 não. O BT-7274 foi destruído. Eu só ia no titã inimigo para roubar a bateria dele, mas acabei matando meu próprio titã. Cadê aquela arma? Aqui, a treta-missil. Teste de lançamento concluído. Sistemas funcionando. Teste de lançamento concluído. Temos de pegar aquela nave. Teste de lançamento concluído. Teste de lançamento concluído. Vamos piloto, não temos outra escolha. Precisamos pegar aquela nave. Teste de lançamento concluído. OK. Quero ver você segurar isso. Não, 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 calma, calma, tenha uma bateria para mim, por favor, por favor que tenha uma bateria Não, 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 não A Ark está indo na sua direção. Vou deixar o Viper assumir o comando. Até mais. Suba numa nave! Nós vamos atrás deles! A Ark. Em busca da IMS Dracones. Galera, eu vou encerrar o vídeo aqui e na próxima continuarei na oitava parte de gameplay. Não se esqueçam de se inscrever, deixar um gostei, compartilhar e divulgar o meu canal, ok? Valeu e falou!